Sete horas, dois minutos, Nardelli Gomes. Olá, minha gente, bom dia. Muito, muito bom dia pra todo mundo. Sete e dois na Rádio Metrópole. Começa agora o Bom Dia na Metrópole, nesta terça-feira, dia dezesseis de abril. Vamos junto pra gente começar bem esse dia. Chovendo bastante na cidade, desde a madrugada, pistas molhadas, já sabe. Tem sair mais cedo, porque o trânsito fica mais lento. Muito embora eu não tenha visto retenção e estava vindo um pouco seis em ponto. Pessoal falando que realmente não estão encontrando pontos de muito engarrafamento, muito congestionamento. O trânsito está fluindo, embora lento, por conta das pistas molhadas, mas está tudo andando. Ainda assim, não dê mole. Acorde cedo, levante, saia de casa, pra dar conta dos desafios do dia. Que seja um dia bom pra todos nós, um dia de saúde, de paz e proteção de Deus. E energia pra gente dar conta da vida. Abraão Brito de Queiroz, bom dia. Bom dia, Nardelli, bom dia, ouvinte. Uma ótima teuça, como se diz, uma teuça feira pra todo mundo. E vamos trabalhar. Três cinco, zero cinco, cinco mil é o número do telefone da Metrópole. E também do WhatsApp pra sua mensagem e pro seu áudio. Fique à vontade, confira aí, porque estamos ao vivo no YouTube. Anote o endereço, youtube.com barra portal Metro 1 Nardelli. Exatamente, estamos aqui. Danilo Puridade, bom dia, Puri. Ele que coloca no ar a nossa transmissão aqui no youtube.com barra portal Metro 1. E você aí do outro lado. Bom, hoje nós temos os nossos comentaristas, notícias, o dia na história, informação do trânsito. Muito tempo inteiro trazendo informação de trânsito. Quando tá chovendo assim, a gente precisa prestar esse serviço mais vezes. Deixa eu ver o que mais. A participação do ouvinte. Estamos aguardando suas mensagens, seus áudios. Abraão já ensinou como fazer. E a gente tá aqui nessa expectativa. Vamos começar os trabalhos com o nosso Aos Fatos. O nosso boletim de notícias, o nosso podcast que traz o noticiário mais importante do dia anterior pra gente dar aquela atualizada. Vamos lá, Aos Fatos. Começa agora mais um episódio do Aos Fatos, o podcast da Metrópole com os destaques do noticiário desta segunda-feira, 15 de abril de 2024. Eu sou Lila Souza e comigo na apresentação está Stephanie Suerdic. Oi Lila, olá a todos que nos acompanham. Nos últimos dias, um conflito envolvendo Irã e Israel deixou o mundo em alerta. O sábado foi marcado por um cenário de guerra com drones e mísseis iranianos lançados contra Israel como resposta ao ataque sofrido pela embaixada iraniana na Síria, atribuída às forças israelenses. Em entrevista à Rádio Metrópole nesta segunda-feira, o jornalista fundador do Ópera Mundi, Breno Altman, analisou o cenário de tensão na região. Para ele, enquanto o Irã não tem interesse na escalada de mais um conflito no Oriente Médio, Israel tem. Há uma confusão no campo liderado por Netanyahu sobre o que fazer. Eu creio que o objetivo principal deles é dar continuidade e abrir uma nova onda de limpeza étnica. Expulsar a maior quantidade possível de palestinos, mais uma vez, dos seus territórios. Agora, enfrenta dificuldades para isso. Israel opera, como sempre operou, pela extrema violência. Utiliza-se de métodos genocidários para provocar uma situação brutal ao povo palestino, que no fundo é ou saem daqui ou nós vamos matar vocês, como já faziam desde os anos 20, do século 20. Só que não tem a solução posta, que seria a abertura da fronteira do Egito, para receber um milhão de palestinos. Mas o Egito não quer isso. Não quer isso. Então, é uma situação na qual o sionismo busca uma saída. Sem o Egito abrir as fronteiras, sem os Estados Unidos financiarem o Egito, e sem uma solução parecida para a Cisjordânia, porque o problema palestino não se resume à faixa de Gaza, O sionismo bate cabeça sobre o que fazer. Com o mundo em alerta, as autoridades dos Estados Unidos passaram as últimas 36 horas coordenando uma resposta diplomática para tentar evitar a escalada. A informação foi confirmada pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken. Segundo a CNN, o presidente Joe Biden disse ao primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, que os Estados Unidos não participariam de movimentos ofensivos contra o Irã. A entrevista completa com Breno Altman está disponível no YouTube do Portal Metro 1. Professores de universidades, centros de educação tecnológica e institutos federais do Brasil decidiram entrar em greve a partir desta segunda-feira. Professores e servidores das instituições reivindicam a reestruturação de carreira, recomposição salarial e orçamentária, assim como a revogação de normas aprovadas nos governos Temer e Bolsonaro. Os níveis de paralisação variam. Em algumas instituições, professores e técnicos administrativos aderiram à greve. Em outros casos, apenas os professores ou apenas os técnicos. Na Bahia, 17 campos do Instituto Federal da Bahia também entraram em greve. A Universidade Federal do Sul da Bahia aderiu ao movimento nesta segunda-feira. E a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia está com indicativo de greve, mas sem data para adesão. O governo federal propõe reajuste zero este ano e dois reajustes de 4,5% em 2025 e 2026. Os docentes também cobram a equiparação dos benefícios e auxílios com os dos servidores do Legislativo e do Judiciário. Em nota, o Ministério da Educação informa que a pasta participa ativamente do diálogo em busca de uma negociação com a categoria. Estamos diante de uma disputa de poder e por dinheiro do orçamento. Esta foi a definição dada em entrevista à Rádio Metrópole pelo jornalista e escritor Bernardo Melo Franco ao falar do embate entre o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP, e o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, do PT. Na última semana, Lira chamou o responsável por articulações políticas do governo Lula de incompetente e desafeto pessoal. O jornalista, autor do livro Mil Dias de Tormenta, a crise que derrubou Dilma e deixou Temer por um fio, analisou que agora quem deve articular com a Câmara é o ministro da Casa Civil e ex-governador da Bahia, Rui Costa. O Arthur Lira deu uma entrevista, estava lá em Londrina, nada a ver com Brasília, para mandar recado para o Padilha, dizer que o Padilha é seu desafeto pessoal e chamar o ministro, que é o articulador político do governo, de incompetente. Não vem a ser uma novidade, a gente sabe que os dois já não se falam desde o ano passado, o Lira pediu a cabeça do Padilha, o presidente Lula não quis demitir o seu ministro e agora ele volta à carga. O que vai acontecer daqui para frente? Provavelmente, o Padilha deixa de falar com a Câmara, continua articulando pelo governo com o Senado e quem atende o Arthur Lira é o ministro Rui Costa da Casa Civil, que vocês conhecem bem, ex-governador da Bahia. É uma solução ideal, longe disso, é na verdade uma gambiarra para que o Lula não seja obrigado, não se veja obrigado a demitir o ministro que ele próprio nomeou por exigência do Arthur Lira. A entrevista completa você pode conferir no YouTube do Portal Metro 1. O Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, decidiu nesta segunda-feira afastar a juíza Gabriela Hart das funções por burlar a ordem processual, também por violação do Código da Magistratura, prevaricação e desobediência a decisões do Supremo Tribunal Federal. Sérgio Moro é citado, mas como já não integra a magistratura, não é alcançado pela decisão. Além da juíza que condenou Lula a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, também foram afastados outros três magistrados do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que na época da Lava Jato confirmou todas as condenações do petista. Salomão cita infrações administrativas graves e fortes indícios de faltas disciplinares e violações a deveres funcionais da magistrada sobre a atuação de Hart na Lava Jato para justificar o afastamento. Ainda falando sobre justiça, o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, se declarou impedido de analisar um recurso da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-presidente questiona uma multa de R$ 70 mil aplicada pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, em 2022. Zanin, ex-advogado de Lula, atuou na ação que gerou a multa. Os códigos civil e penal determinam que um juiz não pode analisar um caso em que atuou como advogado. O relator deste caso no STF é o ministro Flávio Dino, que negou o recurso da defesa de Bolsonaro. Os ministros da primeira turma têm até o dia 19 de abril para apresentar seus votos na sessão virtual. Bolsonaro foi condenado a pagar R$ 70 mil por impulsionar irregularmente o conteúdo contra Lula na época das eleições. Um vídeo de quatro minutos publicado no canal do PL no YouTube associava o então candidato petista a imagens negativas e termos como ladrão e sistema inimigo do povo, mas sem deixar claro que era uma propaganda. É isso, pessoal. Os fatos de hoje fica por aqui. Confira essas e outras notícias no metro1.com.br. Nos acompanhe nas redes sociais, arroba grupo.metrópole, no Instagram e no TikTok e arroba metrópole no X. E não deixe de ativar as notificações no Spotify para receber um alerta toda vez que sair um novo episódio e se manter atualizado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau a todos. Pois é, tá aí. Esse é o nosso Aos Fatos, o podcast diário, quer dizer, de segunda a sexta-feira aqui da Metrópole, que ele vai ao ar sempre no Spotify, ao final do dia, ali, comecinho da noite, e a gente ouve na manhã seguinte, aqui para atualizar as notícias mais importantes do dia, para quem não tem tempo de ficar acompanhando o noticiário durante o dia, tem o Aos Fatos para resolver esse problema. A gente ouve aqui no comecinho da manhã. Bom, já temos informação de trânsito. A informação que a gente tem é de uma... o mesmo movimento do MST, que estava acontecendo ontem na BR, está acontecendo hoje novamente. Eles estão marchando em direção ao CAB. Nesse momento, eles acabaram de passar pela região de Pirajá. Isso causa alguma lentidão no trânsito, tá? Eles estão no sentido Salvador, estão vindo para o CAB. Nessa caminhada, o trânsito na BR, por conta disso, ele tem... na cidade do Derba, ele tem... algumas modificações, enfim, tem reflexos no fluxo, naquela região ali de Pirajá. E também um acidente que aconteceu. Esse eu vou precisar de mais informações, mas um acidente grave. Deixa eu ver aqui se eu tenho o local exato. Não, essa movimentação do MST é na região da Brasil Gás, tá? Está atrapalhando o fluxo para quem está tentando sair do Derba, mas é na região da Brasil Gás ali. Acidente grave no CIA, esses acidentes graves foram no CIA. E a gente vai trazer mais informações sobre ele ainda. Não teve óbito, mas um acidente com gravidade, com o motorista de um caminhão. Mas a gente vai trazer mais informações sobre isso. Além disso, recebo também aqui águas claras no sentido feira... Não, trânsito muito lento no sentido Bonjoá, na altura de águas claras. No sentido feira, trânsito livre. Então ali, no sentido Bonjoá, na altura de águas claras, trânsito muito lento. No outro sentido, o trânsito está livre. Daqui a pouquinho a gente vai trazer um boletim de trânsito aí da nossa redação. Luciana Freire, nosso repórter Metrópole também. Daqui a pouco vai estar na rua para trazer detalhes para a gente. Bélia Tiloiane, bom dia. Bom dia, Nardelli. Bom dia, meu povo. É, o trânsito está daquele jeito hoje, hein? Me dê notícias da Luísa Viana Filho, a Paralela. Oh, meu amor, não querem saber. Eu quero, quero. Chega a deprimir. A Tomás Gonzaga também está paradona. Está daquele jeito. Agora, a Paralela, tem uma parte que está alagada. Eu me senti assim, passando por um rio, uma coisa meio absurda. Muita, muita água na Paralela. Ali, um pouco depois do Ete, antes do engarrafamento do colégio, do Vila. Muita água mesmo. E aí, já sabe, vai engarrafando por ali até o Imbuí. O trânsito está... Bom, minha gente, o nosso mapinha de Salvador está cheio de risquinhos vermelhos. Eu estou aqui no Waze para ver hoje, a essa hora. Mais cedo, eu estava falando, né? Cheguei aqui dizendo que o trânsito não estava tão complicado, apesar de estar fluindo um pouco mais lento, mas estava fluindo. Por causa da pista molhada, então flui mais devagar, mas não tinha esses pontos de congestionamento. Mas agora, já tudo mudou. São 7h15. É engraçado como nesse horário, no comecinho da manhã, 5 minutos fazem muita diferença no trânsito. Verdade. Se você está acostumado a sair 6h25 e você sai 6h30, você já foi. Atrasou 5 minutos, 10 minutos, já sente logo a porrada. É ou não é? Vocês estão ouvindo a gente. Então pronto. Estamos nos aguardando aí as suas mensagens, os textos, os áudios. Fiquem à vontade. Venham para o YouTube também, porque aqui a gente pode trocar ideias, vocês entre si, com a gente. Vamos nessa. E agora a gente vai para o que é importante saber para a gente começar o dia. Tudo ok aí, Lói, Anne? Tudo ok. Simbora? Bora. Vamos lá. Apresentada pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, o Senado deve votar hoje em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição que criminaliza a posse de qualquer quantidade de droga ilícita. O Bahia recebe o Fluminense na Arena Fonte Nova hoje às 9h30 da noite pela segunda rodada do Brasileirão. Esse é o primeiro confronto do tricolor baiano em casa. Vixe, e aí, Abraão? Ah, rapaz. Não veio ressuscitar o Bahia não, viu, Fluminense? Encontro de tricolores em plena terça-feira. Vocês se resolvam aí, que a gente aqui não tem nada a ver com isso. Não tenho nada a ver com esse problema. Deixa a bola rolar e o jogo terminar. Olha só. A festa no campo da Pronaica, em Cajazeiras, com shows do Holodum, O Canalha, Daniel Vieira, o Polêmico e o Maestro, é preparada para a possível vitória de Davi no Big Brother Brasil 2024. Hoje já é a final, né? Minha gente. Rapaz. Coisa, né? E para fechar, a tocha olímpica dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 será acesa oficialmente hoje, pela primeira vez. O ritual vai respeitar toda a tradição das Olimpíadas e acontecerá no Templo de Era, na Grécia. Ah, isso é uma coisa que eu acho lindo, emocionante. É essa coisa das Olimpíadas, a tocha olímpica, essa tradição de ser acesa a tocha lá nesse templo, na Grécia. Para o atleta é um orgulho, não é, segurar a tocha, não é, garganta a tocha. Vá, Abraão, vá. Fale mais sobre a emoção de segurar a tocha. Porque eu senti que você focou, foi nisso aí. Ele viaja. Aí depois fica constrangido, não tem nem como continuar, né? Pelo amor de Deus. É, o assunto, ele joga a bomba na nossa mão. Quer dizer. Mas eu acho muito bonito isso. Eu também. E aí no final, né, quando chega ali, vai chegar em Paris. Outra coisa que eu acho belíssima, nas últimas Olimpíadas, a transição para Paris. Aí tem aquele vídeo que eles fazem para mostrar a nova cidade que vai abrigar as Olimpíadas. E eles fizeram uma coisa lindíssima. Ai, é muito bonito. Sempre eu acho bonito. A cerimônia de abertura eu acho linda. Também. A cerimônia de encerramento eu acho tudo lindo. Acho tudo lindo. E quando foi a nossa aqui no Brasil, eu também achei belíssimo. Eu acho uma delícia o clima que fica com os Jogos Olímpicos. Eu adoro assistir, acompanhar aquele monte de modalidade. É massa demais. Dá vontade de sair fazendo todos os esportes possíveis que aparecem pela frente. Vou dar do dia para a noite, vou virar campeã aqui. É verdade. Tudo que vier. Eu juro que eu consigo ser campeã. Não sei lá, de skate. Nunca pisei em cima nenhum. Exatamente. Vou lá. Pronto. Mas é isso, minha gente. Então pronto. Vamos mudando aqui para outras notícias. Olha, o Brasil está passando por um surto de dengue. Que pode ser, Abraão, Bellet, Danilo, ouvintes, o pior da história da América Latina. Nossa. Segundo a Organização Mundial da Saúde. Ao mesmo tempo, atrasa a execução das metas de universalização do salinhamento básico. que poderiam reduzir a proliferação do mosquito. Segundo o estudo elaborado a partir de audiências públicas do Senado no ano passado, o Brasil precisa dobrar os investimentos em infraestrutura de saneamento para alcançar as metas até 2033, que é o prazo estabelecido pela lei. Veja que a gente está em 2024. Faltam daqui para lá nove anos, né? E para em 2033 a gente alcançar esta meta, é preciso dobrar o investimento hoje. Hoje. Olha o tanto que há para fazer. E o tamanho desse país também, né? Sim. E o tanto nesse território gigantesco que tem o Brasil, ainda não tem o mínimo do saneamento. O básico do saneamento. A gente está muito atrasado. Isto porque, diz o documento do Senado, a média anual de investimentos tem sido de 20 bilhões, ao passo em que é necessária uma média considerada conservadora ainda, tipo ali, baixa, de 44 bilhões de reais anuais, para ser possível atingir a meta legal exigida. É muito trabalho. Em 2020, o governo publicou o Marco Legal do Saneamento Básico, que estabelecia essas metas que deverão ser cumpridas até 31 de dezembro de 2033. Mas daqui para lá, se a gente não dobrar esses investimentos, a gente não bate essa meta. Isso porque a gente já está falando de nove anos de prazo. Até lá, 99% da população deve ter acesso à rede de distribuição de água e 90% acesso à coleta e tratamento de esgoto. E o quadro de epidemia de dengue aqui na Bahia provocou um aumento de 667% nos diagnósticos da doença nesse ano. Até o dia 13 desse mês, mais de 134 mil casos prováveis foram notificados em todo o estado e no mesmo período do ano passado tinham sido pouco mais de 17 mil. Ou seja, a gente vê aí a quantidade, o aumento. No atual cenário, a região sudoeste do estado concentra 44% das ocorrências e 65% dos óbitos. Mas a doença atinge o estado inteiro. São 269 municípios que enfrentam pandemia e 19 municípios que já registraram mortes pela dengue. Ao todo, são 37 vítimas da doença. Epidemia. Epidemia. Ainda no metro1.com.br, a gente falou sobre isso rapidamente no que é preciso saber para começar o dia, mas só para trazer mais informações, o Senado vota em primeiro turno hoje a proposta de emenda à Constituição que visa proibir a posse e o porte de qualquer tipo de droga independente da quantidade. Em sessão temática sobre esse tema, acontecido ontem, o relator da proposta, que é o senador Efraim Filho, do União da Paraíba, disse acreditar que o texto deve ser aprovado com ampla maioria. Até então, esse texto já passou por cinco sessões de discussão antes da análise em primeiro turno. Segundo informações, a expectativa dos senadores de fontes, a expectativa dos senadores é de que o segundo turno aconteça entre o fim de abril e início de maio. Para que ela seja aprovada, é preciso de dois terços dos 81 senadores, ou seja, 49 votos nos dois turnos. Vamos para o Dia na História saber o que marca o dia 16 de abril? Bora ver. O Dia na História. Oferecimento. A loja física da Wine chegou em Salvador, Avenida Paulo VI, 1345 Pituba. O Dia na História. As teses de abril foram uma série de pontos expostos pelo líder comunista Vladimir Lenin quando retornou à capital da Rússia, Petrogrado, em 16 de abril de 1917, depois de ter ficado exilado na Suíça. As medidas propostas por Lenin incluíam a não cooperação com o governo provisório, oposição à Guerra Mundial, iniciada por interesses burgueses entre os governos, isso em suas palavras, e a abolição da polícia, exército e burocracia estatal, a qual ele argumentou, privilegiavam os objetivos para o domínio da burguesia russa. As teses de abril tinham como base os três pilares, paz, terra e pão, sendo a paz, a saída da Rússia da guerra, a terra, promover a reforma agrária e pão, comida a todos. O Dia na História de hoje fica por aqui. Até mais. O Dia na História. Olá pessoal, muito bom dia, um abraço para vocês, terça-feira 16 de abril, chuvas mil. A previsão de chuvas, nos próximos dias chuvas, trovoadas e tudo o que compõe o que acontece neste período. Sempre, sempre aqui se falava isso, abril, chuvas mil. Espero que não chegue nem perto de um caos para não irritar o meu querido amigo Bruno Reis, que não suporta quando perguntam a ele, caos, caos, que caos? Que caos. Antigamente a gente tinha tantas mortes, agora não vê mais. É verdade, é verdade, mas não é bem assim que a banda toca, porque também tem alguns problemas que afligem a cidade, as sirenes. Você imaginou, você está dormindo em casa e começa a ouvir aquela sirene, parece que você está durante uma guerra em que vem, bombardeio, saia de baixo, vá para um abrigo atome, ou então como está acontecendo em Israel. Falar em Israel, ontem eu tive uma entrevista muito boa aqui com o Bruno Altman, jornalista judeu, igual a mim. Ele é judeu, mas não é religioso. Nós somos judeus seculares. Ele não é sionista, eu não sou sionista, mas eu gosto muito de ser judeu. Fui educado no judaísmo, obedeci durante muitos anos preceitos religiosos. Tenho admiração imensa pela cultura e pela educação que recebi dos meus pais e de minha avó, baseado no judaísmo, que dá valor à cultura, à higiene, ao cuidado, à educação, a respeito aos pais. Mas assistir o que Netanyahu faz, negativo, ele fez uma análise que, aliás, foi repetida por vários outros comentaristas na imprensa internacional. Primeiro, ele devastou e continuou devastando o território de Gaza. Aí ele vai fazer o que lá? Quem que vai administrar? Vocês sabiam que a energia elétrica, a água e o abastecimento de Gaza sempre dependeu do Estado de Israel. Na hora que Israel briga, a primeira coisa que ele faz é cortar a água e a energia. É assim mesmo que deve ser. Tá, eles acham. Muitos sionistas acham que é isso mesmo. Bom, ele vai, destrói, mata milhares. Sim. E depois faz o que com esse território? Faz o que? Vai expulsar um milhão de palestinos para o Egito? O Egito, aqui não, Sebastião. Não é aqui, não. Faz o que? Me explique. Aí, Netanyahu, que estava cá e não cai, antes da guerra, por questões que envolviam acusações de corrupção. Quando houve esse ataque do Hamas, era tudo o que ele queria. Vai chegar num ponto que vai acabar. O que é que ele faz? Vai bombardear o consulado iraniano na Síria, onde mata dois importantes membros da guarda revolucionária iraniana. Por que ele fez isso? Fácil de imaginar. Pode ser até que não seja isso. Era uma forma de trazer o Irã para a guerra. E trazendo o Irã para a guerra, traria os Estados Unidos e as potências ocidentais que já estavam dizendo, para, para, você está indo longe demais. O Irã, nesse sentido, no meu entendimento de leigo absoluto, foi absolutamente inteligente. Isso não pode ficar sem resposta. E mandou os drones, mandou os mísseis, mas de uma forma que possibilitou a Israel, com toda condição, evitar qualquer estrago. Ele não dirigia na população civil. Apenas um criou um forço, uma base aérea, sem prejudicar o funcionamento. Uma criança ficou gravemente ferida. Ora, se você manda mais de 300 drones e mísseis, você não está de brincadeira. Mas, no entanto, e o Irã, mais do que isso. Nós demos a nossa resposta. Pronto. Mas, para Benjamin Netanyahu, isso serve? Não, não serve. Não, não serve. Ele tem que provocar para que os Estados Unidos e outras nações ocidentais entrem e tragam o conflito para uma escala que se sabe como começa e não se sabe como termina. Países árabes, como a Arábia Saudita, por exemplo, e outros, não defenderam Israel, mas também ficaram quietas. Mas, a eles, ninguém interessa uma guerra ali. Quer ser desastrosa, uma área que fornece mais de 60% da energia via petróleo de todo o mundo. Então, nós estamos, mais uma vez, na mão do sábio, inteligente, centrado, Benjamin Netanyahu. E, na realidade, ele e o grupo de religiosos fanáticos desejam criar o grande Israel. O que é que seria o grande Israel? Ah, transformando Gaza, Cisordânia, aquilo, no grande Estado de Israel. Quando é que este possível, provável e indesejável grande Estado de Israel teria paz? Nunca! Netanyahu luta com todas as forças, ele e a extrema-direita, para se manter no poder. Ele estava caindo, quase caindo, teve duas eleições empatadas, três eleições empatadas, ele não conseguia. Ele tentou derrubar as leis do Supremo Tribunal Federal Israelense. Então, é isso aí. E isso é o sionismo. E, como disse Bruno Altman, sionismo não é uma religião. Sionismo não quer dizer que todo judeu seja sionista. Muito pelo contrário, eu sou judeu, eu gosto de ser judeu e não sou sionista. E tem um componente adicional, eleição nos Estados Unidos. Tudo isso embaralha muito esse jogo. Vamos ver. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Mas agora, nós vamos para o intervalo comércio. Há oito horas eu vou entrevistar. Ah, nós temos repórter Metrópole, mas da volta eu vou entrevistar. Há oito horas, Eliane Cantanhê de Noemite, não. Abragão, repórter Metrópole. Repórter Metrópole, informa. Olá, doutor Mário. Bom dia, bom dia a todos os nossos ouvintes. Você no YouTube que nos acompanha. Desde a madrugada, chove muito em Salvador. Salvador está em alerta laranja. É uma previsão de 100 milímetros em todo dia, nessas próximas 24 horas. Sendo que só neste mês de abril, nos primeiros oito dias, já choveu esperado para o mês todo. Então, tudo o que vem além disso, é muita chuva que atinge a capital baiana. Eu falo com vocês diretamente da frente do Acesso Norte. Aqui ao fundo, a gente vê a rótula do abacaxi, que está livre neste momento. Apenas uma leve retenção por causa de sinaleiras e do fluxo, que é grande neste horário. Vocês podem acompanhar aqui nas nossas imagens, então corram para o YouTube. Mas eu tenho outras informações sobre o trânsito aqui em Salvador, que tem diversos pontos alagados. Primeiro, a rua Arlindo de Assis, ali próximo a Centenário, a pista está cheia de água. Também aconteceu um acidente no Vale do Canela, no sentido Barra. Tem um veículo abandonado, ele bateu em um poste. Não temos mais informações sobre o assunto, estamos procurando junto a Transalvador. Além disso, a entrada do Vale do Canela, em frente ao Centro Médico, nos dois sentidos, tanto Barra quanto Comércio, está muito alagada. Temos outro ponto de alagamento também na Federação, ali naquele viaduto, em cima da Avenida Nita Garibaldi. Também temos alagamentos no DIC, nos dois sentidos, também na Avenida Sete Portas. Atenção para você que pega a Avenida, a BR, desculpe, 324 no sentido Salvador, a vista fechada. Carros não passam, algumas motos atravessam o bloqueio, isso tudo por causa de um protesto. A Bonocô tem uma boa fluidez, mas pista molhada, então, fiquem de olho na velocidade. Tenham atenção também, o Vale dos Barris, um ponto que eu já apareci para vocês aqui ao vivo, tem um conjunto de sinaleiras na região que está desligada. Elas ficam lá no modo amarelo, para quem vem do DIC, também naquele encontro com a Vasco, já conseguiram localizar sentido Lapa, ou seja, é um ponto muito importante, de muita movimentação na capital baiana e as sinaleiras estão desligadas. Então, é preciso ter muita atenção passando por lá, justamente para evitar um acidente também. E atenção, temos uma modificação no ferryboat, já a partir de hoje, o embarque no ferry vai ganhar maior tempo de espera. Isso porque a Internacional Travessias informou que entre os dias 16 e 20 de abril, as embarcações só vão sair a cada duas horas devido a obras no local. Depois eu vou apurar tudo direitinho lá. E se você pega o ferry, ainda mais em dia de chuva, conte um pouco para a gente. Agora, para finalizar a minha entrada, eu vou conversar com Beatriz. Beatriz trabalha aqui em frente à extração Acesso Norte. Beatriz, conte para a gente, esse dia de chuva, você veio de onde? Como é que estava o trânsito para vir até aqui? Eu vim da suburbana. Um caos, tudo alagado, a cidade toda, lá onde eu moro não tem ônibus, né? Tiraram tudo e aí acaba dificultando, né? Fica ônibus lotado na suburbana ali e acaba também criando engarrafamento. Engarrafamento. E me diga, você acorda que horas para estar aqui cedo vendendo esses lanches? Eu acordo quatro, saio de casa às dez para cinco e chego aqui seis. Pego o ônibus, metrô, tudo que a gente tem que sofrer, né, para trabalhar. E Beatriz, essa temporada de chuvas está só começando. Como é que está você? Você está preocupada em relação à sua casa também? Você precisa de alguma ajuda? Rapaz, ajuda, ajuda eu não preciso não. Mas tem hora que quando chove muito forte chega a dar medo. Quando a chuva está aqui meio telhada de ternite. Aí quando chove parece que vai quebrar, mas só parece. Agora, você tinha me falado que tem alguma reclamação com os ônibus. Por que cortaram essas linhas? Isso foi informado direitinho para você? Rapaz, eu tinha treze anos na época, eu moro há anos lá. Mas não tem tempo? Eu moro, não, não sou velha não. Sabe quantos anos eu tenho? E aí lá no meu bairro tinha a Ribeira, Barra, Pituba. Hoje só tem a Estação Pirajá e um APA. E ainda ele é obrigado a rodar Boa Vista. É horrível, horrível. Dois bairros de ônibus só. De manhã cedo ele não vai na Boa Vista. Mas a partir das oito ele vai horrível. Horrível. Você tem que ir para a Estação Pirajá para pegar o metrô. Ou seja, eles estão nos obrigando a pegar o metrô. Eu não suporto pegar o metrô. Tem que chegar no bairro, velho. Chegar na barra, então, meu Deus. Horrível. Está aí um pouco da vida de Beatriz. Ainda mais um dia de chuva, vindo da suburbana, pegando ônibus, metrô e dando uma volta grande para chegar em frente ao Acesso Norte. Eu continuo aqui conversando com o pessoal e volto mais tarde com atualizações. É com vocês no estúdio. Para quem é de Salvador, o que é um governo presente? Para mim é um governo que está junto com a gente da hora de plantar até a hora de vender. Porque isso produz resultados para a gente, para a nossa família, para tudo. É, o trabalho do governo do estado gera renda e fortalece a economia das comunidades rurais. E para brotar água de qualidade, o governo garante mais abastecimento no campo e na cidade. Porque na Bahia é assim. Governo presente. Futuro para a gente. Como a função do vereador em Salvador? Rapaz, melhorar a cidade, né? Trabalhar para o povo. Organizar a cidade. É fiscalizar o prefeito. Tá certo. Os 43 vereadores eleitos são seus representantes no Poder Legislativo Municipal. Elaboram leis e atos em prol da população, fiscalizam o executivo e cobram melhorias para a cidade. Fique atento ao trabalho da Câmara e acompanhe seu vereador. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia está celebrando 90 anos. Em todo esse tempo, nos aperfeiçoamos na missão de tornar jornadas profissionais mais justas e a sociedade muito mais segura. Sabemos que ainda há muito trabalho pela frente, mas também temos bastante orgulho do que já foi construído até aqui. A todos que fizeram parte dessa história, muito obrigado. Creia Bahia. 90 anos de valorização e respeito. Sabe aquele lance do que é bom dura pouco? Nas óticas da fábrica, essa história não cola. A liquidação anual foi esticada até 15 de abril. Óculos e armações com 60% de desconto e 10 parcelas sem juros. Para os esquecidinhos, atrasadinhos e os que curtem uma oportunidade até o fim. Lauro de Freitas nos melhores shoppings de Aracaju e Salvador. E na Paulo VI, Tituba. A família que você ama. A empresa que você constrói. A tranquilidade que você merece. O que é realmente valioso na vida não cabe em um cobre. E é por isso que precisa ser protegido. Essa é a missão que guia a CDI Segurança. Empresa referência nacional por 3 anos e homologada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A CDI oferece suporte tático operacional 24 horas, frota de viaturas, equipe qualificada e a melhor entrega operacional. Por isso, conta com a CDI Segurança. Fale com a gente. DDD 71 4102 1203. Anote aí. DDD 71 4102 1203. Conta com a CDI Segurança. DICA ODONTOLÓGICA Eu sou Carmen Mota, especialista em dentística, e hoje falaremos sobre clareamento dental. O clareamento dental é um tratamento odontológico que deve ser indicado após correto diagnóstico. Mulheres grávidas devem esperar os períodos de gestação e lactação para realizá-lo. E os pacientes muito jovens já podem receber esse tratamento, pois existem produtos especiais para esse público. Silvânia Rocha, Odontologia. Responsável técnico, doutora Silvânia Rocha. CRO BA 14 011. Sabia que através do aplicativo da Alba você se conecta à Assembleia Legislativa da Bahia? Com acesso rápido e fácil a todas as notícias, proposições, acervo da Alba Cultural, contatos dos gabinetes e muito mais. Acompanhe o trabalho dos deputados, os debates e participe da vida política da Bahia. Acesse al.ba.gov.br, baixe o app, fique por dentro e fique conectado. Aplicativo da Alba, disponível para Android e iOS. Assembleia Legislativa da Bahia. É democracia e informação na palma da sua mão. Cuidar da saúde dos colaboradores é fundamental para a sua empresa. Na Promédica, você encontra um operador de planos de saúde empresariais com mais de 50 anos de história, oferecemos estrutura própria com 4 hospitais, 8 centros médicos e laboratórios Data Lab, além de rede credenciada. Toda administração é localizada em Salvador. Ao seu lado, ligue 3271-9200. Promédica. Muito mais saúde. A MS 32861. A Rádio da Cidade. A Rádio da Cidade. O Metrópole é bem. Rádio Metrópole. Bom dia com Mário Kertz. 7h42, Doutor Mário. Muito obrigado, viu? Fico satisfeito de você ter me informado esta hora. Uma coisa importante que aconteceu também ontem foi o Conselho Nacional de Justiça ter afastado a juíza Hart, que substituiu Sérgio Moro, um outro juiz que também substituiu Sérgio Moro, e dois desembargadores do Tribunal Federal da Primeira Região. Um dos quais disse que a sentença de Sérgio Moro em relação a Lula era irretocável e perfeita. Vocês se lembram que eles tentaram a Lava Jato, com o beneplácito dessa juíza, criar uma fundação que ia trabalhar com 600 e tantos milhões de dólares para ter um projeto educacional. Rapaz, só aquele momento histérico que o Brasil viveu proporcionado em grande parte pela Globo e grandes mídias foi quem permitiu que absurdos como esse fossem propostos e aceitos por muita gente. O Supremo Tribunal foi quem cortou isso. Nós temos Ministério de Educação, nós temos um governo, na época, inclusive, de Bolsonaro. mas não, iam pegar 630 milhões, segundo Deltan Dallagnol, esse santo maravilhoso que conversa diretamente com Deus para criar uma fundação educacional para evitar a corrupção, ensinar as pessoas a não caírem no conto da corrupção. 600 e tantos milhões de dólares advindos de uma multa que o governo americano, que as autoridades americanas impuseram a Petrobras. Isso é coisa inacreditável. A rapidez com aquele Tribunal Federal Regional da Primeira Região, inclusive, esse desembargador Tom Pessoffores, família conhecidíssima lá, a sentença do juiz Sérgio Moro condenando o presidente Lula, na época, ele não era presidente, condenando o Lula, é irretocável. A justiça, às vezes, tarda, mas chega. E chegou. É claro, ontem mesmo a Associação dos Juízes achou isso um absurdo. Claro. Claro. O corporativismo também vai para isso. Nós assistimos há poucos dias a ação do corporativismo na Câmara Federal, que quase liberta Chiquinho Brasão. Isso é uma vergonha, como diria o boca mole daquele que eu não quero nem dizer o nome, fazer um biquinho. Isso é uma vergonha. Ele também é uma pessoa que defende a extrema direita no Brasil. Um direito que tem um respeito. Não gosto mais. todo mundo tem direito de falar o que acha que deve falar. Dentro dessa coleção de áudios que a gente tem, Nardelli separou aqui uma de uma figura que eu tenho que apareceu. Profunda admiração. Alberto Diniz, grande jornalista, foi editor-chefe do Jornal do Brasil. Depois ele fez o observatório da imprensa e ele foi um biógrafo de Stefan Zweig, um grande escritor de fama internacional, austríaco, judeu, que, perseguido pelo nazifascismo, e olha, os livros dele até hoje fazem sucesso. Até hoje. Aqui na Bahia, rapaz, eu me culpo todo dia e um dia eu vou resolver isso, eu quero passar ali. De fronte do Hospital Espanhol tinha uma estátua em homenagem a ele, inaugurada inclusive pela Eva Adler, que então era cônsul honorária da Áustria, Jorge Calvão, várias autoridades. Stefan Zweig escreveu aquele livro que os menos cultos citam sem nunca ter lido, Brasil, País do Futuro. ele teve uma vida profícua como um dos grandes escritores da humanidade, até hoje tem livros fantásticos, e num determinado momento, fugindo disso tudo, ele veio para o Brasil. Teve vários encontros, inclusive, com Getúlio Vargas, da Arnaudense, Lourival Fontes, que era o sujeito encarregado da censura à imprensa. Ele tinha se casado em segundas núpcias com uma moça jovem, mas ele se dizia profundamente desencantado com o futuro do mundo, porque naquele momento o nazifascismo só fazia crescer e avançar em cima de outros países. Finalmente, ele se suicida, supostamente mata a mulher e depois se suicida em Petrópolis. E Alberto Diniz sempre trabalhou muito com ele, independente do grande valor dele. Então, essa entrevista que eu fiz com Alberto Diniz foi em maio de 2007, portanto, há 17 anos atrás. Vamos lá. Pois é, pessoal, nós vamos agora para São Paulo conversar com jornalista, escritor e editor do Observatório da Imprensa, Alberto Diniz. Diniz, um prazer enorme conversar com você. Tudo bem? Mário, o prazer é meu. Diniz, você tem uma presença marcante na imprensa brasileira. Trabalhou em vários jornais, dirigiu vários jornais. Como é que começou essa sua trajetória pela imprensa, Diniz? Começou há muito tempo. É uma história que tem mais de meio século. O jornalismo não estava propriamente nos meus planos. Estava muito empenhado em cinema, estudando cinema, querendo ir para a França, fazer aquele Instituto, o IDEC, de Estudos Cinematográficos. Mas, enquanto isso, eu estava trabalhando como crítico de cinema, muito jovem, mas trabalhava numa revista semanal de cinema chamada Senamuda. foi muito famosa nos anos 30, 40, 50. Depois ela fechou. Eu era crítico de cinema e aí, sabe, me convidaram para uma revista que ia ser lançada. É a primeira revista em formato do Time, não é? Que foi uma revista chamada Visão. E me convidaram para ser repórter de assuntos culturais, já que eu fazia cinema. E aí, pronto. Uma coisa puxa a outra, não é? E aí, eu virei repórter geral, e aí, como eu fotografava, eu também viajava fotografando, em suma. Uma coisa puxa a outra. E qual análise que você faria nesses anos todos que você milita na imprensa para a imprensa de hoje? Quando se fala, por exemplo, de que o jornal impresso morreu, você concorda com isso ou não? Não, eu rejeito isso com veemência. Claro que não morreu. A internet é uma ferramenta. Existe uma clonagem do jornalismo de imprensa que a internet adaptou e adotou. A internet é uma ferramenta fantástica. Fantástica. E o jornal é uma coisa... Bom, nós podíamos falar horas sobre as vantagens do jornalismo impresso, mas eu acho que não morreu. Eu acho que ele ainda tem um longo caminho pela frente. Claro, utilizando a internet muito, mas a essência do jornalismo é escrita. Diniz, e o seu interesse para o Stefan Zweig? Ele até passou aqui para o Salvador. Passou, passou em janeiro de 41. Vocês têm um busto dele, eu acho que é o único busto público dele. A Bahia deve se orgulhar porque Salvador é uma cidade que tem uma homenagem pública tão expressiva. Mas o meu interesse é... 1940, quando ele veio justamente aqui para começar a preparar o livro dele, Brasil, o País do Futuro, ele foi visitar uma escola lá no Rio de Janeiro onde eu estudava. Eu já o conhecia. E dois anos depois, essa figura se mata e apareceu na manchete de todos os jornais. Foi um trauma nacional, o suicídio do Stefan Zweig com a sua mulher. Esse título desse livro dele ficou assim também durante muito tempo como um estigma para o Brasil. É, mas também ficou com estigma mas também serviu como uma descrição. Quer dizer, olhando para trás quando ele escreveu o livro, era um desafio. Ele empurrava o Brasil para ir para frente. É verdade. E não é à toa que logo depois veio o Juscelino com todos os seus projetos. E o Juscelino era filho de europeus e um homem culto viajado. Certamente conhecia o Stefan Zweig e o seu livro. Tá bom, Diniz. Um abração para você. Um abraço. Pois é. Curta a entrevista e pode assistir e ouvir ela toda. É uma pessoa que inclusive com o observatório de imprensa que foi uma experiência fantástica. Ele analisava o que estava se lembra disso. Muito. Adorava aquele programa. Pois é. Muito bom. Ele analisava a imprensa e é uma figura maravilhosa. Era judeu também. Ele não era sionista também não. Você tem algum recado aí, Belice? Tenho, tenho sim. Sidney diz aqui que a vendedora entrevistada por Luciana tem razão. A extinção das linhas de ônibus só complicou a vida de quem não anda de carro. Ao invés de ampliar opções, a prefeitura subtrai. Agora acontece que a prefeitura, inclusive meu queridíssimo amigo, eu gosto muito dele, o professor Pardal, Fabrício Miller, que é um ser decente, dedicado, atencioso, ele inclusive acompanha, aceita crítica, ele não se chateia quando fala causa. Rapaz, teve gente que falou causa, não fala causa, pelo amor de Deus, porque senão tira o prefeito do sério. E eu não quero que tire o prefeito do sério de jeito nenhum, porque não é bom, nem para a cidade, nem para ele, e eu gosto dele como pessoa, ele é uma pessoa bastante interessante. Mas, você vê, nessa entrevista aí, as pessoas estão falando isso, não adianta, sabe, propaganda oficial, ou a própria palavra do prefeito dizer que não houve caos, a percepção é de caos. Pronto, acabou, rapaz. Vamos, então, dizer, olha, pode ter sido até caos para você, mas não foi para a cidade toda, teve esse lado positivo, nós vamos continuar trabalhando. Bom, mas quem sou eu para ensinar? Não é? Padre nosso, abrigário. Prefeito foi ele, eleito, candidato à reeleição. Aliás, ele teve um ato falho, porque até hoje ele disse que não é candidato, né? Claro que a gente sabe que ele é candidato, mas numa dessas que ele estava meio irritado, ele chegou e disse, estou doido para o debate, debate de que? Que ele é candidato, claro que é, eu sei, ele sabe, todos nós sabemos. Bom, mas agora eu queria ouvir dias contados para depois nós irmos ao, está procurando aí, tem alguma dificuldade, Abraão? Tudo normal, na absoluta. porque não é você. É verdade. Dias contados, Tancredo eleito e diz, vai ter, vamos ter eleições diretas para prefeito das capitais, que tinha sumido o mapa desde o golpe de 64. Bom, eu estava dentro do PMDB, mas não estava motivado, não pensava em ser candidato, não, não pensava não. E dentro do PMDB tinham pessoas que eram candidatos quase que naturais à prefeitura, um deles, o mais importante, mais forte politicamente, Marcelo Cordeiro, tinha sido vereador, deputado federal, e com todas as condições de ser uma pessoa de esquerda, de ter, sabe, toda uma trajetória de luta, um intelectual, um homem inteligente, culto. mas aí, de repente, eu me lembro que eu estava até no Rio de Janeiro, no dia que ligam para mim, do Jornal do Brasil, me liga e diz assim, nós queremos ouvir sua opinião, foi feita uma pesquisa aqui do Ibope, possíveis candidatos a prefeito, de Salvador e de outros capitais, e seu nome aparece pelo lugar com 70% da preferência popular para ser candidato para a prefeito de Salvador, e disse, como é isso que eu estou lhe dizendo? Você sabe que eu tomei um susto, eu nunca imaginei isso, não imaginei mesmo, toda a sinceridade. Aí eu comecei a pensar, mas realmente quem deu um empurrão assim foi uma figura que eu, saudosa e querida, foi governador da Bahia, doutor Antônio Balbina, eu tinha conhecido ele por intermédio de ACM e frequentava muito o escritório dele porque ele gostava de conversar comigo quando eu morava no Rio de Janeiro. E aí, logo em seguida, doutor Balbino me liga, eu já estava aqui em Salvador, Mário, vem aqui no Rio de Janeiro que eu preciso conversar com você. Tá, eu fui. Quando chegar lá, ele disse, olha, você tem que ser candidato a prefeito de Salvador. E eu vou fazer o seguinte, eu vou lhe ajudar, está aqui. e me deu um cheque de contribuição. E no próximo mês, ah, e no outro, tal. Porque isso, é isso mesmo, é. Aí eu saí de lá, disse, bom, então, vamos. mais dentro do PMDB, ninguém queria que eu fosse candidato. O próprio Marcelo, é claro, o lugar natural era dele, e o pessoal dele, ele tinha toda uma estrutura, organização, e era o presidente estadual do PMDB, eu era o segundo vice-presidente, não é? Já contei a história aqui de um vereador ligado a ele que dizia que eu tinha que passar primeiro pelo purgatório. Mas eu resolvi enfrentar. E aí eu parti pra quê? Pra chegar, fazer campanha nos bairros e dizer pras pessoas, olha, você quer que eu seja prefeito de novo? Quero. Eu preciso do seu voto. mas não na urna. Eu preciso que você vote sendo filiado ao PMDB, pra na convenção você me escolher como candidato. Eu poderia ter ido pra outro partido, mas não, eu queria ficar ali. Resultado, foi uma luta braba e feia, mas eu consegui vencer com mais de 70% dos votos, mais de 80% dos votos da convenção, e sair candidato a prefeito de Salvador, coisa que não estava nos meus planos. Aliás, por quê? Porque eu nunca tive plano. Não é essa a história? Pois é. Isso tudo no ano de 1985. Dias contados. Só uma informação, viu? Isso e muito mais está no meu livro que já está pronto. Pronto, já teve a primeira impressão, deu 398 páginas, muitas fotos. Foi todo organizado pelo meu filho Marcelo, mas só tenho exemplar. É, por enquanto só tenho exemplar. Eu estou fazendo uma revisão, não pra mudar mais nada, porque já foi revisado 10, 5, 15, 30 vezes, mas vamos ver se vai ser lançado agora ou no futuro. Seja ele o que for. Áudio. o sentido Simões Filho para Laura de Freitas, sentido Shopping Salvador Norte. O trânsito não está bloqueado, mas ele está em uma pista só. Então, tem trânsito no local, sim, porque uma pista está fechada e a outra está aberta. Como a viatura dos bombeiros deve estar, a viatura dos bombeiros está chegando lá agora, provavelmente deve fechar outra pista também. Traduzindo, conseguiu? Eu não capitei, ela tomara isso. Ela está falando de algum acidente, no comecinho eu não peguei o local. Eu não se engolou, é porque eu estava retornando. Vamos botar aqui de novo. Sim. Informações sobre o acidente na Cia Aeroporto. O sentido Simões Filho para Laura de Freitas, sentido Shopping Salvador Norte. O trânsito não está bloqueado, mas ele está em uma pista só. Pronto. Vamos ao intervalo comercial. Chegamos direto com o Jornal da Bahia no ar falando para mais 300 municípios. Hoje nós vamos conversar com Eliane Cantanhedi. Bom dia na Metrópole. Oferecimento Planos Empresariais Promédica Ligue 32719200 Se você quer trocar de carro, prepare-se. A hora é agora, acabou. Toda linha Corolla Cross 2424 com taxa zero. Toda linha Hilux 2424 com bônus de até 25 mil no seu usado. E Corolla Autos Híbrido IGR com taxa zero. A hora é agora, Gebor. Comércio Pituba, Bonocô e Santo Antônio de Jesus. Consulte condições em gebor.toyota.com.br. Paz do trânsito começa com você. Sabe que através do aplicativo da Alba você se conecta à Assembleia Legislativa da Bahia? Com acesso rápido e fácil a todas as notícias, proposições, acervo da Alba Cultural, contatos dos gabinetes e muito mais. Acompanhe o trabalho dos deputados, os debates e participe da vida política da Bahia. Acesse al.ba.gov.br, baixe o app, fique por dentro e fique conectado. Aplicativo da Alba, disponível para Android e iOS. Assembleia Legislativa da Bahia. É democracia e informação na palma da sua mão. Terça-la Horta, a tacarejo. Melancia ou limão, o quilo, R$ 1,89. Mamão, melão ou laranja, o quilo, R$ 3,48. Manga, batata, abóbora, o quilo ou abacaxi, unidade R$ 4,95. Cenoura, chuchu, banana da terra ou maracujá, o quilo R$ 5,98. Tomate, batata doce ou beterraba, o quilo R$ 6,98. Lagarto, chã de fora ou patinho, o quilo R$ 31,90. Fígado, o quilo R$ 6,98. A tacarejo, o melhor preço da Bahia. Você sabia que a NovaClean oferece tratamentos eficazes em imunobiológicos para doenças raras e autoimunes? Com atendimento em reumatologia, adulto e pediátrico, termatologia, gastroenterologia e neurologia, a NovaClean está pronta para cuidar de você. Possuímos um centro de terapia assistida para a administração de medicações endovenosas e subcutâneas, garantindo um cuidado especializado e seguro. NovaClean, há mais de 50 anos cuidando de você. Entre em contato pelo número 719-8548-7982 e saiba mais sobre como podemos ajudar no seu tratamento. Responsável técnica, doutora Ana Tereza Moedo, CRM 11237. A Rádio da Cidade A gente escuta, todo mundo ouve. Metrópole, 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 Atenção emissoras associadas para o toque de 3 segundos. Rádio Metrópole apresenta Jornal, Jornal, Jornal da Bahia no ar. Mais de 300 cidades pelo estado passam a saber o que acontece aqui no Brasil e no mundo. Jornal da Bahia no ar. Entrevistas, Comentários, Notícias. Há informação em tempo real. Jornal da Bahia no ar. Apresentação, Mário Kertz. Jornal da Bahia no ar, primeira hora. Oferecimento, Fé Comércio Bahia, quem representa, defende. E pós-técnico, SENAI Bahia, especialização técnica de excelência. Os ataques cibernéticos são cada vez mais comuns no Brasil e no mundo. Por isso, muitas empresas buscam profissionais especializados para proteger suas redes de fraudes ou invasões. Se você já concluiu um curso técnico ou uma graduação e quer se preparar para atender aos novos desafios nesta área, o SENAI Bahia está com matrículas abertas para o curso pós-técnico em cibersegurança. Em menos de um ano, você se torna um especialista e dá um novo rumo na sua carreira. Matricule-se até 23 de abril e garanta 30% de desconto na primeira mensalidade. Acesse pós-técnico senaiba.com.br e venha expandir suas habilidades para conquistar a carreira dos seus sonhos. Vem pro Senac e transforme sua vida com mais atitude mais energia mais liberdade e autonomia muito mais muito mais muito mais muito mais muito mais Senac mais atitude para se destacar. Jornal Jornal da Bahia no ar Apresentação Mário 16 não é Nardel Sim, senhor terça dia 16 terçou O que você acha dessas chuvas? A previsão de chuva é quem chuva, né? É para os próximos dias ainda não tem mudança de tempo eu gosto muito de chuva Mas não com o caos Caos por favor, não Ontem quando o Luciano estava na San Martim Hugo San Martan ela estava falando sobre uma pessoa que o comércio enche de lama perdeu geladeira para essa pessoa isso daí é um caos não precisa contar mortos para ser caos o caos tem várias gradações de caos o caos no trânsito complicado entrevistada já está no ponto A saudade do quadro Pílula de Al não é Pílula de Al Esperando Al Esperando Al Esperando Al Ah, agora eu vou conversar com a queridíssima amiga ela já foi correspondente fixa daqui mas sempre já participou do programa aqui lá no Fiesta programa com público sempre linda competente maravilhosa uma das grandes jornalistas desse país que conhece essa política brasileira bem minha querida Eliane Cantanhe que alegria te ver que alegria sou seu admirador acompanho você e adoro você e a sua participação como grande jornalista tudo bem com você Eliane? Alô Mário meu querido amigo é sempre um prazer estar aqui com você com nossos ouvintes da Bahia super 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 bacana estar aqui com você você que faz esse trabalho tão bacana há tanto tempo né Mário é verdade Eliane Eliane eu queria que você ajudasse a gente aí a situação governo versus congresso as atitudes de Arthur Lira o Centrão que vem de um governo Bolsonaro com a força muito grande e o próprio presidente Lula cedeu inclusive alguns ministérios cedeu a Caixa Econômica Federal mas agora Arthur Lira chuta o balde ao dizer que é desafeto pessoal do ministro Padilha que não está satisfeito etc como é que como é que esse congresso nacional Arthur Lira a sucessão dele como é que você vê isso tudo Eliane por favor olha Mário a gente está tendo ali um momento de muita tensão entre os três poderes não apenas entre congresso e executivo né principalmente palácio do planalto mas também do congresso com o supremo tribunal federal né a coisa está toda mal ajambada aqui em Brasília sabe tá mal ajambada e isso tá prejudicando o país por quê a gente tá em abril né meados de abril e cadê a pauta econômica né o ano passado o 2023 foi um sucesso a gente teve até a reforma tributária que ficou 30 anos esperando e saiu por quê porque o Arthur Lira era a favor da reforma tributária porque o Fernando Haddad da fazenda é considerado o melhor ministro do governo Mula e a fusão de Fernando Haddad com Arthur Lira com o congresso querendo uma reforma tributária querendo avançar na pauta econômica 2023 foi um sucesso mas 2024 não começou veio janeiro veio fevereiro veio março a gente está em abril e nem a regulamentação da reforma tributária saiu até agora quer dizer tá saindo agora os dois projetos principais de regulamentação da reforma o Arthur Lira demonstra cá pra nós né aqui em família e tudo mas demonstra um certo desespero o Arthur Lira como presidente da Câmara ele é super poderoso né ele tem o comando da Câmara ele conhece as bancadas ele conhece o jogo ele tem uma faca no pescoço o tempo inteiro do presidente Lula mas e quando ele sair da presidência quem será o Arthur Lira né sem a presidência o Arthur Lira cai ali na vala comum ou seja vai ser mais um de 513 deputados como ele era antes né então a grande o grande incômodo do Arthur Lira ele tem dois incômodos primeiro as emendas né as emendas parlamentares e segundo aí que o governo não se dispôs a apoiar o candidato dele a sucessão dele que é o Elmar Nascimento da Bahia por que que o governo não quer porque apoiar um é desagradar os outros e tem um monte de pré-candidato a sucessão do Arthur Lira então o Lula inteligentemente disse eu não vou me meter isso é assunto interno da Câmara a Câmara que se vire lá no Senado eles que se virem porque apoiar um é brigar com os outros então o Arthur Lira não admite isso não aceita isso e joga no colo do Alexandre Padilha que o articulador político aqui ele chamou de incompetente e desafeto pessoal isso olha não está muito dentro das regras do jogo não você é o presidente da Câmara chamar o articulador político do governo que tem assento no Palácio do Planalto a metros do gabinete presidencial e desafeto pessoal e incompetente isso não está nas regras do jogo não tanto que o presidente do Senado Rodrigo Pacheco veio publicamente defender o Alexandre Padilha dizer que ele é competente que é muito amigo etc etc tudo uma grande confusão porque além de tudo tem uma briga entre Arthur Lira da Câmara e Rodrigo Pacheco no Senado bem no caso das emendas quando Lula disse olha Padilha deixa o sai daí sai daí e deixa o Arthur Lira por conta do Rui Costa que você conhece muito bem foi governador da Bahia é o chefe da Casa Civil e aí o Arthur Lira e o Rui Costa fizeram um acordo para liberação de parte daqueles 5 bilhões e 700 mil das emendas de comissões que o Lula vetou só essa partezinha que tem 30 mil 30 bilhões a mais mas o problema é que o Rui Costa e o Arthur Lira acertaram o que fazer com essa sobra de 5 milhões mas esqueceram de contar para o Fernando Haddad na fazenda então o Fernando Haddad não consegue fazer devidamente as contas porque não sabe quanto sobra daquilo para engrossar a aspas a arrecadação do governo Eliane Arthur Lira conseguiu a Caixa Econômica Federal conseguiu ministérios é claro que com Bolsonaro ele conseguia muito mais mas ele é um homem inteligente também ele não é uma topeira ele é um homem inteligente com uma certa vivência mas ainda assim ele insiste em colocar a faca no pescoço do presidente aí Lula com aquele jeitão que a gente conhece bem ele disse agora só para pirraçar ele não usou pirraçar Padilha vai continuar por teimosia agora que Padilha vai continuar para você o que é que significa essa resposta de Lula que a gente conhece ele é um grande negociador mas tem hora que ele chateia um pouco aí ele dá uma dessa e aí o que é que você acha do resultado desse embate aqui nesse momento o Lula quando a gente olha lá os dois primeiros governos o Lula mudava de articulador político como quem muda de camisa né ele teve vários eu vou me lembrar aí do Jax Wagner do Zé Múcio foi um atrás do outro ele teve vários aí quando a situação entre eles e o congresso começava a complicar troca o articulador político e foi assim e então quando o Lula diz olha só por teimosia o que que ele tá dizendo olha se o Arturo Lira não tivesse botado a faca no pescoço já é a terceira vez que a gente usa essa expressão talvez até eu tirasse o Alexandre Padilha mas agora só por teimosia ele vai ficar aí ou seja eu não acho que o que o Alexandre Padilha também tá com essa bola toda não é possível que ele esteja sendo preparado para algum ministério e aí em Brasília já tem até aí uma um zum 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 de que ele pode ir para o Ministério da Saúde mas o fato é o seguinte essa frase do Lula deu a sensação de que o Arturo Lira deu sobrevida ao Alexandre Padilha na articulação política agora essa movimentação de Arturo Lira primeiro eu queria que você analisasse isso em função do episódio Chiquinho Brazão que acabou mantido na prisão e segundo isso enfraquece o principal candidato porque a gente sabe que o candidato impactore dele para presidência da Câmara é o baiano é o Mar Nascimento que até segunda-feira passada teve aqui no estúdio dando entrevista e achando que hoje ele tem um trânsito bom com o PT porque ele ia ser ministro no início do governo de Lula estava tudo certo ele chegou a conversar com Lula quando Jacques Wagner e Rui Costa vetaram ele não é? mas ele agora acha que está com trânsito bom e etc você acha que isso também prejudica essa candidatura primeiro eu queria que você falasse sobre esse episódio Chiquinho Brasão e segundo se isso prejudica a candidatura de Elmar Nascimento que é nitidamente pelo menos até agora o candidato preferido de Arthur Lira o que você acha Eliane? bem vamos lá no Chiquinho Brasão o Chiquinho Brasão é cá pra nós eu achei um péssimo momento da Câmara por quê? porque o Chiquinho Brasão não é uma questão de ideologia não é uma questão partidária o Chiquinho Brasão é um deputado federal que depois de seis anos de investigações da Polícia Federal ele é acusado de ser o mandante de um crime pavoroso que foi o assassinato da Marielle Franco e do Anderson Gomes então ele não deveria ser tratado como uma questão ideológica entre direita esquerda entre governo e bolsonarista né então foi um mau momento por quê? porque a direita extrema direita do congresso que está muito forte resolveu resolveu usar esse essa essa votação pra dar um chega pra lá no governo Lula mas peraí né até o ex-presidente Jair Bolsonaro entrou ali ele o filho dele o o Eduardo Bolsonaro que é o filho 03 entraram pra dizer não não podemos permitir a prisão do Chiquinho Brasão e eles argumentavam que isso era contra o congresso mandar prender um deputado era contra o congresso gente pelo amor de Deus o sujeito é acusado de assassinato e assassinato da Marielle é um caso que repercutiu no mundo inteiro né é é inacreditável que tenha acontecido isso na câmara a diferença foi muito pequena né eram preciso precisos 257 votos e manter o Chiquinho Brasão na cadeia teve 277 ou seja passou por 20 votos por 20 votos esse homem estaria solto solto e o a a alegação da prisão dele no Supremo é de que ele foi preso por obstrução da justiça afinal das contas ele é deputado federal o irmão dele que é o acusado como ser um outro mandante era desembargador do tribunal de contas da União né conselheiro tribunal de contas desculpa do estado do Rio de Janeiro e o terceiro mandante era o chefe da polícia civil ou seja tudo pronto para obstruir a justiça e isso aconteceu durante 6 anos então o Alexandre de Moraes do Supremo olhou o seguinte olha esses homens soltos eles vão dar um jeito de obstruir a justiça acabar com com a sequência natural desse dessa investigação e portanto desse julgamento mas a de extrema direita usou isso como uma guerra dentro da polarização brasileira foi um péssimo momento da Câmara bom dito isso vamos ao Elmar Nascimento o Elmar Nascimento ele é candidato do presidente que está saindo então ele tem força sim porque como você disse não se pode menosprezar o Arthur Lira o Arthur Lira é um homem inteligente que está muito dentro do jogo e há muito tempo ele conhece o jogo ele tem força pessoal então ele é um padrinho de candidaturas muito forte mas a gente lembra que o Elmar Nascimento é do mesmo grupo dos outros candidatos ou seja do Centrão então você tem ali Centrão contra Centrão eu cito por exemplo o Marcos Pereira que é o presidente do Republicanos que fez um festão em Brasília pelo aniversário tinha lá um monte de ministro um monte de líder parlamentar jornalista ministro do Supremo portanto o Elmar Nascimento é forte mas ele está concorrendo com gente muito forte também o Antônio Brito todos eles são fortes dentro do Congresso e a força do Arthur Lira está no cargo se ele está deixando o cargo ele começa a ser olhado como o passado e a turma lá vai votar em quem projeta o futuro então por enquanto a eleição na Câmara está incerta e não sabida Eliane o fato de Elmar ter assumido a frente e orientado a bancada do União Brasil a votar pela soltura de Chiquinho Brasão de um lado ele deve ter agradado vários deputados que queriam isso mas do outro lado também a imagem dele no geral talvez tenha sido prejudicada você acha o que disso? Eu acho isso ele fez o seguinte cálculo todos os partidos fizeram o seguinte cálculo o que vai ser bom para mim partido apoiar ou a soltura do Chiquinho Brasão ou a libertação do Chiquinho Brasão e aí o Elmar Nascimento olhou para dentro da Câmara quando ele olhou que a bancada conservadora toda estava a favor de soltar o Chiquinho Brasão o bolsonarismo todo boa parte do centrão e a esquerda estava do outro lado qual foi o cálculo político do Elmar Nascimento? Foi eu preciso agradar as minhas bases é melhor manter aquela história é melhor ter um passarinho na mão do que dois voando então ele quis segurar o passarinho dele quis segurar a bancada mais conservadora o centrão e votou junto com o centrão já que o outro lado vai ter candidatos a sucessão do Arthur Lira então é aquilo que eu falei no início em vez de pensar na sociedade em vez de pensar na melhor solução na solução mais decente mais adequada eles estão pensando no jogo interno dentro da Câmara acho muito ruim porque isso obviamente afeta a imagem não apenas da Câmara mas da Câmara do Congresso da política dos partidos e dos políticos Eliane outra coisa Davi Alcolumbre do União Brasil aparenta ser um candidato fortíssimo à presidência do Senado e Elmar Nascimento é do mesmo partido seria possível que o União Brasil comande as duas casas do Congresso Nacional ou isso é um empecilho olha em política tudo é possível né Mário nós dois que já temos aí um tempinho de praia né a gente já está nessa praia há bastante tempo a gente sabe em política tudo é possível você já teve momentos em que o presidente do Senado e da Câmara eram do MDB mas mas não acho provável né como você disse o Davi Alcolumbre é um candidato assim é poli de Deus 10 no Senado enquanto a Câmara tem muitos candidatos o Davi Alcolumbre é muito bem articulado ele é bem articulado no Planalto ele é bem articulado no Supremo ele tem o apoio irrestrito do atual presidente do Senado que é o Rodrigo Pacheco e a gente não ouve falar em alternativas é uma daqui outra dali mas o foco todo na sucessão do Senado está no Davi Alcolumbre né então o Davi Alcolumbre puxa União Brasil para a presidência do Senado e isso é um outro fator contra a eleição do Eumar Nascimento por quê? porque o próprio Centrão o que o próprio Centrão diz? peraí eles já vão ter o Senado eles vão querer ter o Senado e a Câmara isso reforça as outras candidaturas principalmente do Centrão eu já citei aqui né o Marcos Pereira do Republicanos e o Antônio Brito então é uma briga agora do Brasil né e dentro do Centrão você vê que a esquerda está muito quieta quem é o candidato do PT? ninguém sabe ninguém viu da Federação do PT também ninguém sabe ninguém viu né aquele centro que não chega a ser do Central quem é o candidato? então está tudo ainda muito incerto na Câmara e muito certo no Senado isso favorece a opção do União Brasil pelo Senado até onde pode ter União no Desunião Brasil né porque é um partido que tem todo um vocês conhecem bem não é Maria é um é um partido que tem um lado muito artificial né são duas como é que é azeite e água né que você combina pois é juntar o PSL do Bolsonaro né com o DEM que já foi até vice do PSDB do Fernando Henrique não deu muito certo e isso aí virou uma guerra que foi parar na justiça se não é se a gente não pode dizer que foi parar na polícia né Eliane você acha que alguma semelhança na atuação de Arthur Lira com Eduardo Cunha por exemplo olha os dois são muito inteligentes sim né isso é inegável mas são personalidades diferentes né o Eduardo Cunha do Rio de Janeiro ele é mais sofisticado né na na estratégia o Arthur Lira é menos sofisticado na estratégia e mais impulsivo né eu acho improvável por exemplo o o Arthur Lira agir como o como o Eduardo Cunha que racionalmente pragmaticamente botou em votação o impeachment da Dilma Rousseff o Arthur Lira não joga assim quando vocês olharem por exemplo todo o processo aí da tentativa de golpe no governo Bolsonaro né o Arthur Lira fez todo o jogo do Bolsonaro todo todas as votações votação inclusive da economia o Arthur Lira foi bolsonarista e foi pró Bolsonaro mas ele tinha um risco no chão golpe não ameaça a democracia ameaça a urna eletrônica eleição não contem comigo e ele foi rigorosamente nessa linha em nenhum minuto o Arthur Lira participou de qualquer articulação pró-golpe e quando teve a eleição o primeiro líder político que já estava com tudo pronto para demonstrar apoio para o Lula foi o Arthur Lira então o o o Eduardo Cunha é frio e pragmático o Arthur Lira é mais impulsivo mais assim é sabe ele é mais emocional né ele é mais nordestino né aquela coisa mais emocional mas ele tem muita noção do perigo muita noção do jogo e ele não a não ser que haja uma catástrofe né ele por exemplo jamais entraria numa numa aventura de impeachment por exemplo do presidente Lula então o Arthur Lira pode ficar irritado você joga vê que ele joga tudo em cima do Alexandre Padilha mas ele mantém uma boa articulação com o Lula e o Lula não é uma Dilma né porque a Dilma ela não entendia nada de nada ela não entendia de economia não entendia de gestão não entendia de política era pessoa errada no cargo errado na hora errada mas o Lula entende muito bem e ele entende muito bem o jogo e ele o Arthur Lira tem uma boa interlocução e cada um sabe o seu poder e sabe até onde vai o seu poder então eu não gosto de comparar o Eduardo Cunha com o Arthur Lira a única coisa em comum é que ambos são presidentes muito fortes da Câmara quando a gente olha os últimos presidentes dos últimos 20 anos eu diria que Arthur Lira e Eduardo Cunha estão entre os mais fortes o que não impediu o Eduardo Cunha ser caçado pelos próprios pares Eliane esse ano nós vamos ter eleições municipais Bolsonaro cassado mas mesmo assim continua arrastando multidões fazendo manifestações com gente sendo ovacionado como mito como isso como aquilo é inevitável quem pensar que isso não existe está querendo tapar o sol com a peneira e ele está nitidamente dirigido agora a essa eleição municipal que é o prenúncio da próxima eleição para governador e sobretudo presidente da república como é que você vê essa manutenção dessa força de Bolsonaro apesar de ter tido um governo com muitos problemas denúncias de corrupção etc etc covid enfim tudo aquilo que acabou levando ele de ser derrotada assim mesmo por uma margem bem estreitinha isso significa que a extrema direita brasileira que era até então um pouco envergonhada que não se expunha agora tem todo o direito fala e participa como é que você vê o resultado desta eleição com esta força ainda de Bolsonaro Bolsonaro olha eu sempre digo não se não se menosprezem duas coisas primeiro a força das redes sociais segundo a extrema direita internacional não se não se menospreze isso quando a gente vê as redes sociais as redes sociais estão por trás da eleição do Trump que era considerado assim absurdo e foi eleito nos Estados Unidos nos Estados Unidos um exemplo de uma das maiores democracias do mundo o Bolsonaro aqui no Brasil você viu o Brexit na Inglaterra você viu Hungria você viu Polônia e você vê o crescimento da extrema direita na Alemanha na Itália na Espanha até Portugal tem aí já já está visejando uma extrema direita em Portugal isso tudo é uma junção de extrema direita internacional com as redes sociais aí vindo para o Brasil o Brasil quando a gente olha o Bolsonaro nós todos analistas de política a gente errou errou feio na eleição de 2018 porque a gente achava totalmente absurdo o Bolsonaro ser eleito presidente da República o homem foi um péssimo militar foi praticamente expulso do exército ele só não foi expulso por um voto e saiu pela porta dos fundos como capitão ficou 20 tantos anos no Congresso nunca foi líder nunca foi presidente de comissão nunca relatou nenhum processo projeto importante nunca foi nada os comentaristas e colunas de política não precisavam nunca conversar com ele porque ele nunca participava de decisões do Congresso e por que que o Bolsonaro foi eleito foi eleito porque teve o impulso das redes sociais que correram soltas e continua sendo o rei das redes sociais isso é inegável e o Bolsonaro ele teve o impulso também da ojeriza ao nula que saia e estava na cadeia que teve mensalão que teve petrolão então a ojeriza o lula impulsionou o Bolsonaro como depois a ojeriza o Bolsonaro impulsionou o lula já em 2022 né é eu acho e eu pelo óbvio que o Bolsonaro é uma força política muito expressiva ele põe gente na rua ele continua indo pessoalmente né nas nas cidades nas comemorações ele continua mobilizando muita gente por quê? porque a gente tem que ver que eleição não é racional eleição é muito além é um uma psicologia de massa né então as pessoas fecham os olhos para a realidade por exemplo o Bolsonaro na pandemia ele trabalhou contra máscara contra vacina contra isolamento social logo ele trabalhou a favor do coronavírus quanta gente morreu por causa disso sabe a gente nunca vai saber sabe o Bolsonaro articulou o golpe isso é inegável né tem provas e provas e provas e delação e a a vídeo da reunião enfim isso é inegável o Bolsonaro tentou botar a mão naquela joia daquele colar de diamantes espetacular da Arábia Saudita depois tentou vender isso nos Estados Unidos e tem atestado de vacina atestado de vacina falso uma fraude então as pessoas não veem poderiam ver uma coisa ou outra ou outra mas aí eu digo olha é massa isso vale para a esquerda e para a direita quando você olha Hitler botando milhões de alemães nas ruas e matou 12 milhões de judeus sabe quando você vê a Venezuela destroçada pelo Maduro Nicolás Maduro destroçada a grande parte da da população da Venezuela já saiu do país e mesmo assim ele tem força popular então o Bolsonaro voltando ao Bolsonaro Bolsonaro é inelegível e aí eu lembro bem o Lula também era inelegível também foi preso e está aí presidente então é improvável sim é improvável né mas mesmo que não seja o Bolsonaro o bolsonarismo veio para ficar bolsonarismo é uma força política trouxe todo um debate de sociedade todo um debate sobre racismo sobre gênero enfim que veio para ficar e muita gente concorda com isso então menosprezar rede social e menosprezar a extrema direita internacional e a força do bolsonarismo internamente é no mínimo no mínimo burrice mas eu diria que é também irresponsabilidade Eliane que bom conversar com você te ver tão bem sempre bela inteligente muito obrigado um prazer enorme parabéns pela sua vida pelo seu trabalho e um beijo carinhoso para você minha amiga um beijo muito carinhoso para você que é um exemplo para todos nós parabéns pelo seu trabalho e é um prazer estar aqui com você com você ficando os nossos ouvintes e espectadores da Bahia isso grande Eliane Cantuede Repórter Metrópole Repórter Metrópole informa Olá doutor Mário bom dia bom dia a todos vocês no estúdio e todos vocês que nos acompanham na rádio e no Youtube eu falo com todos vocês diretamente da sede da Academia de Letras da Bahia que fica no bairro de Nazaré e ela foi arrombada na madrugada da última sexta-feira dia 12 aqui ao meu lado estou como funcionário do espaço Augusto Barreto que vai conversar com a gente explicar um pouco do que foi que aconteceu aqui na última sexta e ao longo do último mês também não é isso Augusto? exatamente bom dia eu sou Augusto sou administrador da casa e na região como um todo nós vemos sofrendo bastante com a ação de meliantes que furtam roubam e vem assim atacando a casa constantemente repetidas vezes nos últimos 30 dias 30, 40 dias nós sofremos mais de 3 vezes já com invasões e furtos agora você estava me contando nem todas as vezes houve o furto você pode explicar para os nossos ouvintes caso a caso o que aconteceu? então nós temos um sistema de alarme bem amplo então detecta qualquer movimento muitas vezes eles invadem adentram na casa tentam roubar alguma coisa mas não conseguem e se evadem antes da gente conseguir alguma Augusto e dessa vez o que foi que eles levaram? dessa vez eles levaram uma TV uma câmera Meet que é uma câmera para reunião online o pedestal da câmera e todo o resto da iluminação que sobrava da parte de iluminação da área externa do jardim refletores fios tudo suporte tudo que tinha de metal coisas de pequeno valor para eles mas que para a casa representa um prejuízo grande a gente estava conversando com vocês e também com alguns moradores que estavam passando aqui ao lado que falaram que realmente esse não é o primeiro assalto que é algo recorrente muito antes deste mês que acontecem outras ocasiões e que tinha um policiamento regular mas que há 3, 4 meses a polícia parou de ficar aqui na frente à noite o senhor observa isso também? é, então a polícia a 2º Batalhão da Assistência a gente aqui eles tem uma área muito grande e eles tentam dar aqui assistência mas não conseguem ter um efetivo 24 horas e aí na hora que eles se ausentam nesse momento eles aproveitam para poder fazer os furtos né e assim como em toda Salvador aqui a sede tem sido atingida também por muitos furtos de fios não é isso mesmo? fio é coisas que baixam o valor né fiação enterrada eles desenterram a fiação para poder pegar fio lâmpada refletor né nota-se que são pessoas que assim tem baixo conhecimento né e que vão em busca de qualquer coisa que valor ali nada pode ficar aqui aparente qualquer objeto que você deixar ele automaticamente é subtraído agora a gente vai seguir acompanhando esse assunto o senhor me falou que está procurando contato com a polícia existe alguma teoria sobre o que aconteceu que você já pode divulgar pra gente? é difícil a gente ficar analisando eu percebo que dessa vez houve um comportamento diferenciado das outras vezes porque normalmente o morador de rua ele não tem instrumento e dessa vez eles usaram alguns equipamentos para arrombar a porta para arrombar cadeados então foge um pouquinho do padrão né nós estamos em contato com a polícia militar com a polícia civil estamos em busca das filmagens para poder salvar e encaminhar para a polícia e acho que em breve a gente vai estar com mais subsídio para mais informações Augusto eu te agradeço pela participação a gente vai seguir acompanhando esse assunto chuva aqui na sede da Academia de Letras da Bahia muita chuva na cidade toda e a gente também segue acompanhando eu volto com vocês no estúdio obrigado Luciana intervalo comercial a gente volta já para quem é de Salvador o que é um governo presente? para mim é um governo que respeita nossas raízes e que incentiva nossa cultura porque é diferenciada é quando a gente une o combate ao racismo com apoio a nossa cultura todo mundo se encanta o verão mesmo foi sucesso com 6 milhões e meio de turistas na Bahia e quase 10 bilhões injetados na economia porque na Bahia é assim governo presente futuro para a gente quem pode propor ou elaborar leis municipais em Salvador? os vereadores né? a Câmara né gente? o prefeito pode mas você também pode pois é a Câmara Municipal de Salvador tem uma comissão de participação legislativa onde pessoas físicas ou jurídicas podem sugerir diretamente leis e providências aos vereadores fique atento ao trabalho da Câmara e acompanhe seu vereador Câmara Municipal de Salvador a casa do povo a casa da cidadania se a vida de quem usa bozano fosse uma partida de futebol seria assim autorizado para dar aquele tapa no visual hoje o compromisso é fora de casa é jantar com os amigos escalação espuma de barbear shampoo e sabonete líquido na defesa desodorante nas laterais e o gel fixador no cabelo pronto para a finalização lá vem ele cuidou deixou do estilo confiante é bozano bozano patrocinador oficial da Copa do Nordeste 2024 ser você é sua beleza o Sesc é pioneiro em turismo social e mantém uma rede de hospedagem com unidades em todas as regiões do país na Bahia são dois hotéis o Sesc Piatã em Salvador e o grande hotel Sesc Itaparica que oferecem uma estrutura confortável moderna e bem equipada com serviços qualificados de excelência e variadas atividades de lazer conheça os pacotes disponíveis para os principais feriados ou programe suas férias mais informações sesc bahia ponto com ponto br Sesc uma entidade do sistema fecomércio há 76 anos transformando pelo social viver brotas de um jeito prime é viver numa das melhores localizações da cidade cercado de comodidade em um empreendimento muito diferente do que você está acostumado a ver por aqui brotas prime duas suítes varanda e você ainda escolhe uma ou duas vagas de garagem mais depósito privativo visite decorado no local rua campinas de brotas 594 ou acesse residencialbrotasprime.com.br venha viver brotas de um jeito prime realização a mil construção e Bauhaus construtora se você é produtor rural ou tem seu pequeno negócio não perca tempo é hora de resolver aquela dívida que não sai da sua cabeça só até o dia 24 de abril você tem até 90% de desconto para quitar dívidas rurais e até 70% de desconto para dívidas não rurais com o Banco do Nordeste tira a dívida da cabeça regulariza ligue 0800 728 3030 ou procure uma agência consulte condições Banco do Nordeste Governo Federal União e Reconstrução sabia que através do aplicativo da Alba você se conecta à Assembleia Legislativa da Bahia com acesso rápido e fácil a todas as notícias proposições acervo da Alba Cultural contatos dos gabinetes e muito mais acompanhe o trabalho dos deputados os debates e participe da vida política da Bahia acesse al.ba.gov.br baixe o app fique por dentro e fique conectado aplicativo da Alba disponível para Android e iOS Assembleia Legislativa da Bahia é democracia e informação na palma da sua mão Contra todos os tipos de preconceito nesta micareta e em caso de irregularidades denuncie acessando atendimento.mpba.mp.br Para mais informações Disque 127 Ministério Público do Estado da Bahia Guardião da Cidadania Sabe aquele lance do que é bom dura pouco? Nas óticas da fábrica essa história não cola A liquidação anual foi esticada até 15 de abril Óculos e armações com 60% de desconto e 10 parcelas sem juros Para os esquecidinhos atrasadinhos e os que curtem uma oportunidade até o fim Lauro de Freitas nos melhores shoppings de Aracaju e Salvador e na Paulo VI Tituba O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia está celebrando 90 anos Em todo esse tempo nos aperfeiçoamos na missão de tornar jornadas profissionais mais justas e a sociedade muito mais segura Sabemos que ainda há muito trabalho pela frente mas também temos bastante orgulho do que já foi construído até aqui A todos que fizeram parte dessa história muito obrigado CREIA Bahia 90 anos de valorização e respeito Os ataques cibernéticos são cada vez mais comuns no Brasil e no mundo por isso muitas empresas buscam profissionais especializados para proteger suas redes de fraudes ou invasões Se você já concluiu um curso técnico ou uma graduação e quer se preparar para atender aos novos desafios nesta área o Senai Bahia está com matrículas abertas para o curso pós-técnico em cibersegurança em menos de um ano você se torna um especialista e dá um novo rumo na sua carreira matricule-se até 23 de abril e garanta 30% de desconto na primeira mensalidade acesse pós-técnico senaiba.com.br e venha expandir suas habilidades para conquistar a carreira dos seus sonhos Você empresário do comércio de bens serviços e turismo da Bahia sabe como é essencial garantir a segurança e saúde ocupacional da sua equipe não é mesmo? Pensando nisso a Fecomércio Bahia e a Nordeste SST uniram forças para oferecer a melhor solução em segurança do trabalho para a sua empresa investir em SST vai além de assegurar a integridade da sua equipe é garantir a continuidade do seu negócio com responsabilidade e comprometimento não deixe para a última hora entre em contato conosco agora mesmo pelo WhatsApp 719-9662-8850 ou visite o nosso site fecomércioba.com.br Fecomércio Bahia e Nordeste SST juntas pela segurança do seu negócio Jornal 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 da Bahia no ar Apresentação Mário Kertz Oi 8 e 52 Doutor Mário Ah estamos na hora do giro de notícias vamos lá Nardere Gomes Bora Giro de notícias Agilidade na informação Oferecimento Nova Clean 50 anos especialista em reumatologia e pioneira em terapia de imunobiológicos 719-8548-7982 Localizada em uma das áreas mais nobres da capital baiana o edifício de luxo Mansão Wildberger no corredor da Vitória tem sido pauta na justiça isso porque moradores ingressaram com uma ação judicial contra um vizinho identificado como Bruno Lima Rodrigues que teria iniciado obras prejudiciais aos demais apartamentos a obra teria causado transtornos e risco riscos estruturais como rachaduras nas paredes de outros imóveis além de desabamento de parte do gesso do teto do apartamento danos como infiltração e vazamentos de água também foram registrados por moradores e militantes do movimento dos trabalhadores rurais sem terra o MST iniciaram na manhã de hoje o segundo dia de manifestação na capital baiana ontem segunda-feira em todo o país grupos de manifestantes deram início a jornada nacional de lutas em defesa da reforma agrária a expectativa é que diversas ações aconteçam até a sexta-feira dia 19 A sede da Academia de Letras da Bahia no bairro de Nazaré foi arrombada na madrugada da última sexta como vimos Luciana trazer as informações aí no repórter Metrópole ao vivo segundo o presidente da instituição Ordep Serra foram roubados pelo menos 8.800 reais em equipamentos A repercussão do roubo e da invasão só se deu na segunda-feira ontem quando o próprio Ordep Serra enviou vídeo público denunciando o ocorrido Em outubro de 22 o mesmo Palacete Góes Calmon sede da Academia foi assaltado quatro vezes na mesma semana E em cerimônia tradicional nesta terça-feira a tocha para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 foi acesa na antiga Olímpia Há 101 dias para o começo das Olimpíadas a tocha irá circular por territórios franceses até a data de abertura A previsão é que a tocha Olímpica alcance Marcélia no dia 8 de maio A tocha? Com certeza? A banda A tocha A banda baiana Não, a tocha ou é a tocha porque a tocha é um verbo a tochar você a tochou é isso que você quer dizer? Não, não é isso é a segunda opção Qual é a segunda opção? Tocha Ah, sim A mas você tem que dar então um intervalo Ah, um ênfase é verdade espaço, tocha porque senão fica a tocha a tocha, Caetano a pira a pira você conhece essa piada, né? Não um sujeito estava fazendo sexo entre duas pessoas e aí chega a polícia e aí o sujeito diz assim para Caetano a mulher para Caetano aí a polícia passou mas não era aquele objetivo aí a criatura vira e diz a tocha Caetano meu Deus eu pensei que você estava se referindo a isso não tome cuidado é mas foi uma boa sensação hoje é terça-feira dia de doutora Gil dê a lista tá tá fazendo sim você só vale por causa desse riso seu que é fantástico e pelas coisas que você escreve faz que sou seu admirador vá a tocha vamos embora seguindo com o giro de notícias para a gente fechar após estrear com derrota no campeonato brasileiro o Bahia tem novo desafio pela segunda rodada hoje terça-feira o esquadrão enfrenta o Fluminense de Abraão Brito às nove e meia da noite na Arena Fonte Nova o treinador Rogério Sene não terá novos desfalques e vai com força máxima para a partida as equipes entram em campo em busca do primeiro triunfo na Série A o tricolor ainda não pontuou já o time carioca soma um ponto na competição e agora a gente vai para as informações do trânsito o trânsito na metrópole segundo informações da Transalvador o protesto do MST já está na Avenida Luiz Viana Filho a famosa paralela no sentido centro o horário já é de engarrafamento e ainda acoplada a chuva e a manifestação a gente já consegue imaginar como é que está a situação por lá tudo completamente travado para quem segue aí no sentido centro no sentido rodoviária o impacto inclusive já atinge toda a extensão da Avenida Luiz Eduardo Magalhães além disso uma tubulação rompeu na Avenida Centenário próximo ao supermercado Bom Preço quem passa pela via marginal da Avenida ali perto do Shopping Barra atenção porque tem muita água na pista e entre as pistas que estão alagadas pelas chuvas podemos destacar aí a Avenida General Graça Lessa o Ogunjá e também as imediações da rodoviária Camille Martinho para o Jornal da Bahia no Ar Olha, vamos ouvir o comentário da professora Malu Fontes Oferecimento Óticas à Fábrica até 60% de desconto para você dar os melhores presentes É hora de comentário na Metrópole Malu Fontes Olá ouvintes da Metrópole o que são as notícias falsas o que é a pós-verdade são muitas coisas mas quando se trata de explicar isso sem verniz professoral com simplicidade a explicação tem que ser bem curta quase sempre no fim de tudo a coisa pode ser resumida assim é aquilo que não é verdade no jornalismo a gente costuma ironizar dizendo que depois das fake news e dessa expressão estranha chamada de pós-verdade as pessoas não têm apenas o direito de interpretar os fatos da maneira torta que elas bem quiserem é bem pior elas querem elas podem e estão fazendo isso estão reivindicando a ter o direito aos próprios fatos tenham eles acontecido ou não 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 houve ditadura no Brasil não não houve tentativa de golpe no dia 8 de janeiro de 2023 em Brasília o que foi aquele quebra-quebra aquilo ali foi tudo coisa inventada pelo presidente Lula e pelo PT foi isso o que disse o senador Flávio Bolsonaro inclusive para os jornalistas que o entrevistaram no programa Roda Viva da semana passada ele disse que Lula foi ver as enchentes na cidade paulista de Araraquara naquele período para disfarçar para sair de Brasília enquanto seus aliados invadiriam o Palácio do Planalto o Congresso Nacional e o STF e é disso que a esquerda todos os dias acusa a direita de inventar fatos de espalhá-los nas redes e com isso mobilizar sua militância extrema na semana passada no entanto essa mesma direita recebeu no colo prontinha muito bem embalada uma pós-verdade dessas que não foi ela que inventou não foi ela que criou a presidente nacional do PT a deputada federal catarinense Glaise Hoffman uma das pessoas com mais acesso ao presidente Lula uma das pessoas em quem mais o presidente confia achou por bem durante uma visita à China ao governo do país e ao comando do partido comunista chinês que há 75 anos comanda com mão de ferro uma ditadura elogiar uma característica improvável do governo chinês improvável porque uma característica inexistente a democracia da China e foi mais longe disse que o ocidente tem que parar de querer dar lição de democracia ao mundo parar de ter preconceito com os regimes do oriente citando a China citou até um verso de Sampa a canção de Caetano Veloso Narciso acha feio o que não é espelho a dizer que os ocidentais desconhecem a democracia efetiva que é a China e por isso a criticam no domingo há pretexto de responder a uma coluna da jornalista Miriam Leitão para quem no momento de ataques da extrema direita às instituições democráticas no Brasil é inexplicável que a presidente do partido do presidente da república elogie a democracia inexistente do partido comunista chinês o inglês enumerou no Twitter ou seja no X 10 pontos para contra-argumentar o texto de Miriam e em nenhum deles tocou no elementar e no óbvio nem Miriam nem ninguém a criticou por ir à China por estreitar laços políticos econômicos ou diplomáticos por acordos comerciais bilaterais entre o Brasil e China e foi só sobre esses aspectos que Gleisi Hoffman se defendeu ou seja aspectos pelos quais ela jamais foi criticada o que ninguém entendeu foi sua adesão seus elogios sua pós-verdade a invenção de uma democracia efetiva na China efetiva foi uma palavra dela sobre isso Gleisi não disse palavra a militância petista por sua vez fez o habitual xingou Miriam Leitão e burra foi o adjetivo mais suave nos comentários mas é sempre assim o inferno são sempre os outros Malu Fontes jornalista para a Rádio Metrópole é verdade agora eu acho que nessa viagem não tenho certeza não mas é o mar nascimento disse que estava indo para a China vai ver que era um grupo de deputados o que não invalida nem um pouco o comentário de de Malu encerre a rede intervalo comercial Zé Eduardo Nardelli volta às 11 eu volto ao meio dia e hoje eu vou começar com um professor de história que já foi nosso colaborador Júlio Pimentel Pinto tchau pessoal Atenção emissoras associadas desfaz-se agora a rede de rádio para transmissão do Jornal da Bahia no ar com Mário Guernes Jornal da Bahia Jornal da Bahia